Fala galera aqui é o Pena e hoje pelo canal 2RM Games Vem mostrar pra vocês aqui, é um pequeno review tá, eu comprei esse headset É o Transmater T-Flight West Air Force, tá, eu vou mostrar pra vocês aqui E eu quero falar um pouco dele, tá, eu tô usando basicamente há duas semanas E já tem algumas coisas que eu posso falar pra vocês aqui, tá bom Eu já retorno Então galera, voltei aqui, na introdução vocês estavam escutando o som do T-Flight, tá Agora vocês estão escutando o som do outro microfone Então galera, é o seguinte, olha aqui ó, como é que ele é formado, tá preso no mecanismo aqui Olha, ele, o material dele é muito bom, tá, ele tem ferro aqui, isso é muito importante pra mim, tá Tem uso de plástico, cara, que quebram Esse Trostmaster, eu li que ele é, que a Força Aérea dos Estados Unidos é, certificou ele, eu entendi isso, tá O S Air Force, tá, ele funciona no PC, tanto que eu tô no PC aqui agora Ele funciona no Xbox, tá, e no PS4, PS5, né Ele tem um conectorzinho, ó, P3, né, perfeito Ele vem nele, também, um cabo, este cabo aqui, ó, pra conectar, se você não tiver P3 no seu computador, né Ó, esse cabo aqui, né, o de som, microfone e de som E vem umas placas laterais a mais, galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui, ó, você pode trocar essa placa lateral aqui, ó, tá Posso colocar um aviãozinho, tá Eu posso colocar Eu deixei a primeira mesmo, tá E deixando esse homizinho aqui, o soldadozinho, ó O S Air Force, tá Galera Em relação ao som, tá É, ele é feito, galera É, deu pra sentir mesmo Ele não é um headset, galera Para Para Escutar música, assim Dá lógico que dá pra escutar música, tá Mas Você sente diferença Eu tô usando aqui, ó, qual que é o Sony aqui, ó Mais antigo, tá Cara, quando você escuta música com esse aqui E com esse aqui, tem uma diferença grande, tá Esse aqui é feito, daí eu li É pra se escutar a voz Tá Basicamente, pra comunicar Tá Simula, porque você tá voando com o avião E fazer comunicação Às vezes pra jogo de corrida Muito bom Inicialmente, ele não estava muito confortável Isso aqui era muito duro quando chegou, galera Agora, com o passar do tempo Eu comecei a sentir um pouco mais de conforto, tá É Ele abarca um pouco o som, sim, tá Uma coisa interessante que eu não mostrei pra vocês Olha, ele tem uma pregazinha Ele tem um Esse negócio de Uma prega, não Um negócio de apertar aqui, ó Você pode Deixar ele mais É Apertar essa parte aqui, né Achei interessante Ah, ele tem um negócio de volume aqui, tá E tem um negócio de volume aqui No cabo também, tá Esse volume no cabo É Eu não gosto muito não, tá, galera Se der problema nisso aqui Eu já dei um Pra ele não ir pra uma HyperX meu Eu tive que cortar essa parte aqui Fazer uma emenda E algumas vezes eu encosto Aqui, ó Se eu usei até pra trabalho Quando você encostava aqui Você movimentou sozinho Eu tô tentando falar E a pessoa não Eu não me escutava, tá Mas, fora isso É Ele é Interessante, tá Cara, ele é um bom Headset? Sim, tá Não é como eu falei Se você quer um pra escutar música Não é ele, tá Ele é pra jogar Tá Pra bater papo Conversar Tá E aí ele funciona muito bem mesmo Tá Ele separa bem a voz É Eu comprei ele, cara Na Kabum Por 350 reais, tá E por que que eu comprei ele, tá Eu já tava comprando um outro Headset Que eu vou até fazer um review aí De Que é Noise Cancelling Né Que cancela o som De fora E eu comprei Por 350 reais Eu acabei de ver agora O preço dele no Zoom Mil e novecentos, cara Eu vi numa outra loja de brinquedos Por mil e novecentos também Eu vi no Mercado Livre Por mil e duzentos Eu falei, cara Eu vou comprar Se o que der eu vendo Né Mas eu gosto de avião Né Com a sensação Por 350 Dividi aí Cara Acho que fez Devido todo o meu orçamento aí Tá E é um material de qualidade Muito boa Tá Mas Como eu falei Não é um headset Pra 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 música E até pra trabalhar Cara Acho que agora Começou a melhorar um pouco Tá O conforto dele Tá Ele isola um pouco o som Tá E Mas No início Eu tava incomodando Tá Eu ficava assim Fazendo durante o dia Mas é isso aí, galera Só um review É Rápido aí Tá Sobre o headset Deixa eu mostrar pra vocês Voltar aqui o som Aqui Vê se eu consigo Voltar o som Pra vocês aqui Agora, galera Vocês estão escutando Ele novamente, tá Então ele tá até estourando Aqui que eu coloquei um ganho Deixa eu tirar o ganho Aqui É Aí, agora tá sem ganho Vocês estão escutando Vou falar nele Tá E é isso aí Tá bom, galera Muito obrigado aí, galera Valeu demais Um review rápido aí Tá Eu tô agora em julho Final de julho Eu provavelmente vou lançar esse vídeo aqui Em agosto Início de agosto, tá Pra vocês Valeu demais Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E vejo vocês na próxima Se inscreva no canal E dê aquele grande like Tá bom Muito obrigado Até a próxima aí